Salve! Salve! É! Vamos ver só! Fecha! Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver E aí, Salvador! E cantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e manjar Obrigado, Salvador, por esse momento incrível De confraternização Saibam que muitas pessoas nesse momento estão sofrendo Muitas pessoas estão passando por dificuldades E a gente tá aqui no DVD Clássicos Reggae Brasil Somos privilegiados Quem tem energia positiva pode emprestar E é por isso que eu pediria que se apagassem as luzes Os isqueiros e celulares da Bahia pra cima Fazendo uma vibration positiva Fazendo uma vibration positiva Para as nossas famílias Nossas casas E eu tenho certeza Que os espíritos do bem Ficariam muito felizes Se a gente levantasse a mão Pensasse positiva E fizesse muito barulho A Cidade quebra A Cidade de São Tom Cresça Adeptente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto que eu vejo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Me dá algum sentido pra viver E cantar a mão Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e manchar Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e manchar Mati Ruth Saulo! Obrigado! Marveja Maralina, Demi de boa! Marveja Maralina, Demi de boa! Marveja Maralina, Demi de boa!